Olá meus amigos aqui do canal Jouber Adventures, estou falando da cidade de Diamantina, Minas Gerais. Hoje aqui você vai acompanhar o vídeo do dia 1 do Caminho dos Diamantes. Estamos saindo agora, já são umas 9 horas, fica aí que é só paisagem maluca hoje. Vamos até São Gonçalo do Rio das Pedras. Vambora e juntos, toca o burro! E antes da vinheta, passando para lembrar que hoje, o dia 1, é um oferecimento Cycleworks Brasil. É essa aqui, oficina e loja em Macaé, que toma conta das minhas suspensões. Então, um abraço Eder, valeu! O pedal de hoje é um oferecimento seu. Muito obrigado, valeu, tchau, obrigado! Agora sim, vinheta! Eder, valeu, tchau, tchau! Pessoal, estamos saindo agora do perímetro urbano de Diamantina e meu pai tem um recado para vocês saberem aqui os detalhes da estrada real. Bom dia, gente! Aqui está o marco que direciona nós no caminho certo da estrada real. Aqui nós temos um indicativo que nós temos Diamantina. À medida que nós vamos avançando, essa seta vai descendo até chegarmos em Ouro Preto dessa vez e continuarmos até Rio de Janeiro ou Paraty. E lá embaixo nós temos Banco do Brasil, que é o patrocinador desse marco. E nós temos região de Diamantina. Caminho dos Diamantes. É, Caminho dos Diamantes. Aqui embaixo é que está meio coerado. Não vamos ler a história toda não, mas aqui tem informação de latitude, longitude, altitude em relação ao nível do mar. Aqui estamos a 1.101 metros de elevação e nós já descemos, tá? Então, e também nesse marco tem o telefone de emergência da região que o marco está localizado. Então, se der um problema, a gente olha ali, ó, 0383531 e a gente liga para um resgate. E a gente está aqui. Esse marco tem a identidade dele, ele está geograficamente nesse ponto. Então, a gente está aqui no meio. A cidade mais próxima para trás é Diamantina, que já ficou a 3,130 metros. A próxima região que a gente vai estar é São Gonçalo, Rio das Pedras, que está a 29,5 quilômetros. Então, cada marco tem a sua identidade, dizendo que para trás o próximo vilarejo tem tantos quilômetros e o próximo apoio para frente também tem tantos quilômetros para frente. Tchau, obrigado, galera do Luiz. Tchau, obrigado, galera aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, isso aqui é fantástico, cara. Gente, isso aqui é fantástico, cara. Olha a paisagem disso daqui. Olha a beleza disso daqui. E aí Tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E quando o Davi Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto